A nova linha de custeio antecipado possibilita recursos a produtores rurais comprovados de soja e milho com crédito de até 3 milhões e análise técnica automática para proposta de até 500 mil reais. A Caixa antecipou essa linha de crédito de custeio antecipado para os produtores rurais justamente para dar uma condição melhor para os produtores, para eles terem uma organização antecipada do investimento que eles vão fazer, do plantio que vão fazer e também da possibilidade de ter uma barganha melhor, porque eles vão ter o recurso antecipado e vão comprar os insumos e aí vão organizar a sua produção e com isso eles vão ter, logicamente, um ganho melhor. Tem que apresentar para a Caixa um plano simples, nós vamos analisar esse plano simples de forma bem rápida. Os produtores rurais que se situam, por exemplo, nos cerrados piauiense, Urussuí, Bom Jesus e Corrente, já podem apresentar para a Caixa esse plano simples que nós vamos analisar de forma bem tempestiva e liberar esse recurso. Em todo o Brasil, a Caixa Econômica disponibiliza 6 bilhões em crédito rural com vantagens e condições diferenciadas. O prazo para o custeio é de até dois anos com 9,5% ao ano de taxa de juros. Aqui a gente espera, pelo volume, pelo histórico que nós já temos de contratação, superar a marca dos 30 milhões de reais, mas em superando não é problema, a Caixa tem recurso suficiente para cobrir todas essas propostas, essa demanda que vão chegar com toda certeza nas nossas agências. Como é crédito rural, tem toda uma normatização em cima, tem também todo um objetivo que é justamente manter os empregos dessas empresas agrícolas e a Caixa atua fortemente nessa linha de crédito justamente também com esse objetivo, não só de liberar o crédito, mas de fazer a produção girar e com isso manter os empregos nessa região. Obrigado. 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 Obrigado.